A A A A A Queridas Cheguei 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 Ai caralho Fui no pelo do PT Fiquei à luz Nada quase o juiz Fui te mesma a reboar Nem aí pra nada Nem aí pra nada Douglas da Zero Meia Ai caralho, que mina maluca 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 Queridas Cheguei, cheguei, cheguei Ai caralho, que mina maluca Eu não perdi o do PT Eu fiquei alunto, nada perde o juiz O time mesmo a revoar Nem aí pra nada Nem aí pra nada Pede o que a Laureta vai dançar pelado Nem aí pra nada Nem aí pra nada O time sempre a canta A Laureta vai dançar pelado Nem aí pra nada Nem aí pra nada O time de ter seu Laureta vai dançar pelado Ai caralho, que mina maluca Ai, caralho, que me namalou Ai, caralho, que me namalou Ai, caralho, que me namalou Que é cabunda, que é cabunda, cabunda, cabunda